Um dia voltado para o bem, assim está sendo o projeto Criança Feliz realizado pela Bia Nápoli aqui em Cesar de Souza. Muitos amigos, clientes estão aqui hoje e eu vou te contar o porquê disso. Oi, como eu disse, um dia voltado para o bem e o projeto Criança Feliz. Olha aqui a idealizadora dessa ideia, Regiane da Bia Nápoli. Eu sei do seu carinho, do seu carisma, o quanto você é querida nessa cidade, por todos da imprensa e por muitos clientes também. E vindo de você, Renan, poderia ser diferente de um projeto tão bonito como esse. Vamos explicar para quem nos assiste que projeto é esse. Oi, tudo bem, gente. O projeto Criança Feliz, ele veio de, na verdade, para a gente ajudar as crianças mais carentes, né? Então, todos os almoços vendidos hoje aqui, nós vamos reverter para a compra de brinquedo para as crianças carentes. Eu sei que teve amigos também, fora as vendas por adesão desse almoço, muitos amigos colaboraram, né? Muitos. Vamos contar um pouquinho isso. Muitos amigos colaboraram, fizeram doações e eu estou muito feliz porque nós vamos colocar brinquedos lá no dia, vai pôr pula-pula, carrinho de pipoca, algodão doce. A Gislaine Risse me deu um bolo enorme para a gente dar para as crianças, cortar lá no dia. Então, vários amigos nossos ajudou, né? O seu Márcio da Gráfica J18 deu as caixinhas dos lanches. Então, nós vamos dar lanchinho também. Então, vai ser uma festa muito bonita para as crianças lá da ocupação. Que bacana isso, fazer uma criança feliz é muito importante, até porque é o futuro do nosso Brasil, né? É o futuro do nosso Brasil. A gente tem que lutar aí para a gente tirar essas crianças da rua, né? Conseguir dar uma educação melhor. E, assim, não tem coisa melhor. Eu falo que o presente está sendo meu, porque é muito satisfatório. Eu estou muito feliz em poder fazer as crianças felizes, né? Eu vou confessar. Não conhecia o Dinápolis. Fui convidada pela Fabiola Pupo. Estou adorando. A Regiane está de parabéns. Eu acho que é bem importante todo mundo estar aqui colaborando, ajudando as crianças. Parabéns, Adriane. Eu não sei nem o que te falar, porque você é uma pessoa tão especial para mim, você sabe. Uma pessoa de luz, né? E adorei a sua ideia. Eu tenho certeza que outras coisas virão. Eu acho isso muito importante, porque a criança não precisa só de comida. A criança precisa de brinquedo. De alegria. E ela vai unir as duas coisas. Brinquedo com comida. Isso é a coisa mais linda do mundo. Esse evento, ele serve como exemplo, né? Para muitas outras empresas e estudar falecimentos também. Acho que vai ser muito importante e vai fazer muitas crianças felizes também, né? Ai, se tem uma pessoa que eu gosto, ó. Tá aqui, ó. Minha amiga Fabiola Pupo. E que eu adoro também. Minha querida, pessoas do bem têm atitudes do bem. Exemplo é a Regiane, né? Com certeza. Estamos aqui nessa festa maravilhosa, alegre, com todo mundo comendo super bem. Iniciativa da Regiane da Vianápolis. Ela é do bem. Ela é uma empreendedora nota 10. E ela tem uma coisa maravilhosa. Amor ao próximo. Regiane, nossa, muito orgulho de você. É uma grande honra. Eu conheço a Regiane, não é de agora. Já tenho uns oito anos. E sempre que ela inventa uma moda, ela corre. E aí ela me dá aquele desafio, né? Que eu tenho que ir atrás. Mas, assim, é com muito prazer que eu faço. Porque depois do resultado, é incrível. Ela veste, ela é uma alegria espontânea, assim, que ninguém tira. É uma luz incrível. E esse trabalho que ela está fazendo hoje, é algo, assim, que nos emociona. Porque eu também sou uma comerciante. E, às vezes, a gente se vê amarrada em algumas atitudes, né? E ela é um exemplo. Eu estou fascinada com essa ideia que ela teve. Eu acho que tudo que a gente faz por amor, com amor, o universo conspira para coisas boas. E a Regiane é uma mulher extraordinariamente querida por todo mundo. Não é à toa que ela recebeu vários prêmios. E eu quero mais é que essas crianças vibrem de tanto amor, de tanta alegria. Ao receber os brinquedos, o lanchinho. Porque vai ter lanche, gente, para essas crianças. Ajudar o próximo faz bem. É uma felicidade imensa que nós temos. E a Regiane tem uma luta, uma batalha. Ela é uma guerreira. Ela faz parte da nossa rede, Rede Mulher Forte. E eu agradeço muito as pessoas que também, que nós convidamos, de estarem aqui. Porque fazer o bem traz felicidade. É um prazer estar aqui nessa campanha linda. Regiane, que iniciativa. Quando nós falamos de criança, nós estamos falando aí do nosso futuro. Ainda mais nessa fase na qual nós encontramos. Como psicóloga, eu posso falar a importância do brinquedo na vida da criança. Do interagir, desse espaço, desse momento lúdico. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Esse, Lu, que importante essa ideia da nossa amiga, Rê, para ajudar essas crianças. É importante nós, como seres humanos, participar. E ela também é um amor de pessoa. Exala, amor. Nossa, ela está muito feliz. A gente, mais ainda, de poder estar ajudando. Muitas crianças carentes. Na dificuldade de comprar a mãe, os pais, de comprar o que comer. Quem dera dar um presente. Muito menos um brinquedo. É. É verdade. Mas eu estou muito emocionada de estar aqui com você. Com esse pessoal maravilhoso. Com a ideia de trazer a Disney até a gente. Eu achei muito bonito. Eu admiro muito a Garra. Conheço a Regiane há muitos anos. É uma mulher batalhadora. Uma verdadeira empreendedora. Presença ilustre também aqui hoje. A atual presidente da Associação Comercial aqui de Mojidas Cruz, Espado Sleiman. Eu acho essa iniciativa da Rê tão importante, né? Muitos não teriam o que colocar no prato. Quanto mais um brinquedo. E o brinquedo é tão importante para uma criança, né, Fado? Com certeza que nós falamos de autoestima. E falamos também de empreendedorismo. Porque essa é uma ação empreendedora da nossa amiga e associada. Porque ela acredita no projeto. Ela está se dedicando ao projeto. E isso serve de modelo para outras pessoas. Porque será que a gente não pode doar nosso tempo, dinheiro, divulgar para os nossos amigos em prol de pessoas que nós nem conhecemos. Mas nós sabemos que faz parte da nossa sociedade, que está ao nosso lado. Porque, Anderson, nós de uma forma ou de outra, nós somos sim compromissados. E nós somos responsáveis pelo nosso mundo. Pelas crianças dos outros. Pelos idosos dos outros. Pelo próximo. Então, é maravilhosa. Tenho certeza que vai ser a primeira de longos 20 anos de evento. E, com certeza, vai ser uma dança que a Regiane vai deixar para os filhos dela. Música Música Música